Olá pessoal, tudo bom? Então, espero que sim, eu tô bem E hoje eu vou fazer um vídeo de desarrume-se De maquile-se comigo Vou retirar essa maquiagem aqui Que eu fiz Então eu vou tá retirando essa maquiagem aqui que eu fiz E quero que vocês venham comigo, né? Assim a gente vai conversando um pouco Falando aí sobre o canal, sobre o que tá acontecendo Então, gente, eu vou começar aqui Vou aqui, né, pra conhecer a área dos olhos Vou começar a me tirar aqui os olhos Vamos lá Começar com ele Então, pessoal, nós já estamos na segunda semana de julho Já entrei de férias na escolinha Como vocês já sabem que eu tenho uma escolinha Então, a gente já entrou Sexta-feira eu fechei, foi o último dia De aula Já finalizei, já Então, eu tenho três, mais ou menos três semanas aí Pra ficar em casa Muito feliz, né? Porque vou descansar E também vou poder fazer vídeos Mais vídeos Vou passar as tardes em casa Então, vou ter mais tempo de estar fazendo vídeos Então, eu quero você aí que assiste Que vem aqui e sempre comenta, né, meninas? Deixe sugestões de vídeos Que vocês querem que façam Tá? Deixe aqui embaixo Aqui as sugestões de vocês Por favor Olhem, gente Já foi um dicinho Vamos Eu vou ficar muito feliz Em ver sugestões De que tipo de vídeo Que vocês gostariam de assistir, tá? E eu queria muito fazer, né Um exemplo Que eu vejo muito nos outros canais Cristina responde Se vocês têm Alguma pergunta Deixem aqui embaixo Nos comentários Pra mim tá fazendo um vídeo, né Alguma curiosidade Porque às vezes vocês têm Vocês vêem que O vídeo, tanto de vlogs Como de maquiagem Às vezes vocês têm alguma curiosidade Em saber Eu vou ficar muito feliz Em estar respondendo vocês, tá? Muito feliz mesmo Porque é sempre bom A gente tá respondendo Os comentários Eu gosto muito desse tipo de vídeo também Então Entrando de férias aí agora Claro Quem não gostaria de viajar, né Eu gostaria muito Só que Meu filho tem essa semana de aula E meu esposo não tá de férias, né Ele tá de férias da faculdade Que ele estuda de manhã Mas do serviço não Só em setembro Que ele sai de férias Então não vai dar pra viajar Mas eu queria muito viajar Gente Nossa Então vamos começar Agora pro rosto Eu retirei Dos olhos Pro rosto eu vou estar passando Esses solutes Vê se tem alguma coisa aqui ainda Tá? Ó O restinho dos solutes Eu vou passar Vou tentar Retirar Eu gosto muito Vou ver se eu compro Gente Pra mim Sabe? Olhem Ufa É muita coisa Então é isso aí Meninas Eu Já Voltando com vocês Eu gostaria Vocês viram? Acho que não, né A bagunça que eu fiz aqui Gente Então meninas A minha vontade é isso Se vocês tiverem alguma pergunta Deixa aí Porque agora é julho, né Eu vou estar com mais tempo Na parte da tarde Que eu trabalhava Então eu vou estar em casa E posso estar sim Fazendo mais vídeos Aí deixe sugestões De vídeo Estamos a quase 800 inscritos Muito, muito, muito feliz Tá, gente? Muito feliz mesmo Muito obrigada A todas as inscrições A todas que estão chegando aí Eu tô muito feliz Agradeço muito A todos vocês Que vêm aqui E que se inscrevem No meu canal Você não sabe Como é Como é Assim Gratificante Pra gente Receber A cada dia Um inscrito A felicidade Que é Receber um inscrito E assim Tô até sem assunto Nesse Demaquila aqui, né Só tirando a maquiagem Como vocês já viram Alguns podem se assustar ainda Que ainda Não veem Porque já são 4, 6 vídeos Que eu tô com cabelo curto Então não se assustem Meninas Cortei o cabelo Mudei o visual É o meu canal É o canal da Cristina Fátima Só que com novo visual Com cabelo cortado Já tem um vídeo aqui Explicando Por que que eu cortei Meu cabelo Então assim Falando, né O que aconteceu Que tava caindo muito E eu resolvi cortar Meu cabelo E Meu filho saindo de férias Agora Eu pretendo assim Em julho tá fazendo muita coisa Sabe, gente Diferente Vou ver se mais pra frente Eu faço um vlog Mostrando a escolinha Pra vocês Porque às vezes Eu já fiz vídeos Mas não mostrei tudo Então vou ver se eu pego Até no final de julho Um dia Pra mim tá Pra mim tá gravando um vlog Lá Sabe, mostrando pra vocês Como é a salinha Se vocês tem curiosidade De conhecer a escolinha Deixa aqui nos comentários Que aí dependendo Eu vou fazer um vlog Mostrando pra vocês Tudinho Como tá Tá Não faltam algumas coisas ainda Pra complementar Mas acho que tudo é aos poucos, né Não adianta Tem que ter dinheiro também E a situação Não tá fácil pra ninguém Pra mim principalmente Mas voltando ao assunto do canal Gente Eu tô muito feliz, tá Já estamos chegando Às 800 inscritos Rumos aos 900 Quem sabe O canal agora Em setembro Ele completa Dois aninhos de vida Tá O canal vai tá com Dois aninhos de vida Uh Olha só como é que já tá Diferente, gente Essa sou eu Tá Então Vai tá com dois aninhos de vida Então Quem sabe até lá A minha meta Assim Que eu pretendo Pronto Já tô terminando Gente A minha meta Eu acredito Eu não acredito Não Eu quero Eu gostaria muito Vou ficar muito feliz Se Olha em setembro Eu chegar aos mil inscritos Porque Fazer mais amizades Ter mais Inscritos Pra gente tá trocando ideias Então assim A minha vontade É Chegar aos meus Aí agora Em setembro Então A gente já tá fazendo Dois aninhos de canal Então gente É Isso aí Eu Terminei de retirar Aqui Não se assustem Vão dar um jeitinho Aqui pra vocês Não ficarem assustados Então é isso Gente Assim Eu Agradeço Agradeço aí Vocês que ficaram Aqui Ouvindo Eu dizer Agora em julho Como já disse Estou de férias Vou procurar Tá fazendo Mais vídeos Deixem dicas E sugestões De vídeos Aqui embaixo Eu vou gostar De estar respondendo De estar procurando Tá fazendo Novos vídeos Tá Tô sem ideias Por esses dias aí A mente da gente Fica tão assim Focada no trabalho Então assim Não tenho muitas ideias De vídeos Então deixem aqui embaixo Por favor Pra mim Eu vou ficar muito feliz E rumo aos mil inscritos Né Porque que não Já disse setembro Vai fazer Dois aninhos de canal Então é isso Gente Agradeço A todos Pelas visualizações Pelos inscritos Muito obrigado Mesmo Continuem aqui comigo Se gostarem Desse vídeo Não deixem de dar Um joinha Que fica logo aqui embaixo Aproveita e se inscreva No canal Se você é novato É a primeira vez Que tá vindo Pra receber Os novos vídeos E muito obrigado Pela atenção Um super beijo Pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau